Olá amigos do nosso programa Magia Cigano, olá Pai Lucas. Olá amigos, olá Mãe Michele. Hoje é um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Antes de mais nada, desejar a todos uma boa semana, que o povo cigano abençoe a todos. Que Santa Sara traga muita prosperidade, fartura, amor e resposta nas nossas vidas. Conversando essa semana com o Pai Lucas sobre quais os vídeos, ideias de vídeos para a gente fazer, nós resolvemos fazer esse sobre banhos. Porque às vezes a pessoa precisa de ajuda e não tem condições, pessoal. A gente entende isso também. Só que a gente separou, assim, sete banhos. O oitavo é um banho super especial. Mas é uma sequência de banhos, né? Para as pessoas que estiverem dispostas a encarar essa jornada com a Magia Cigana. Mas, gente, pode ter certeza que esses banhos foram preparados, assim, a gente procurou os materiais mais simples. Para a gente fazer uma coisa bem legal e conseguir ajudar a todos vocês que estão, às vezes, numa situação muito difícil, né? E precisam melhorar muito a vida. Então, a gente pegou os pontos principais, como saúde, trabalho, amor, abertura de caminhos, e preparou um banho para cada dia da semana. Para você fazer durante os sete dias. E no oitavo, fazer aquele banho top, assim, ó, bombástico. Aquele banho cigano, que você vai, assim, realmente abrir todos os caminhos, né? Do amor, da fartura. Mas não adianta, né, gente? Como eu sempre falo, não adianta a gente querer colocar vinho novo em jarro sujo. Então, a gente vai fazer esses banhos. Quem tiver disponibilidade vai fazer a cada dia da semana um banho, que eu vou orientar aqui, que são os banhos poderosos do mês de outubro. Mas se não quiser fazer a sequência dos sete banhos, pode escolher, ah, eu tô precisando mais amor, eu vou fazer só o de amor. Tô precisando pra justiça, eu vou fazer só o da justiça. Pode também pegar separado e fazer no dia da semana o banho que mais lhe agradar, tá, pessoal? Então, vamos lá, então, Pai Lucas. Qual é o primeiro dia da semana que a gente vai começar? Pessoal, então vamos começar com um domingo, oxalá, né, mãe Michelle? Eu peguei esse quadro aqui hoje, pessoal, tá? Foi mais assim, ó, tem gente que pega, às vezes, o programa em andamento, que pega o vídeo em andamento, né? Que o nosso programa, pra quem não sabe, vai pra três emissoras de TV e depois vai pro YouTube. Então, quem não consegue olhar de um lado, olha do outro. Então, depois pode ir olhando, acompanhando, né, se perdeu, esqueceu alguma coisa, pra não precisar ficar aí voltando, né, pra olhar. Você vai acompanhando aqui. Então, domingo. Pai Lucas já falou que domingo é dia de oxalá, né? Então, vamos começar o início da semana, tá? Domingo, estamos em casa descansando e serve, né, pra todas as pessoas. Tá com um ente querido num leito de um hospital, essa pessoa tá podendo tomar um banho, você pode levar esse banho lá e dar nessa pessoa. Você tá na sua casa com problema de saúde, você pode tomar esse banho. Você conhece alguém que tá com problema de saúde, pode indicar esse banho. Esse banho vai ser pra quê? Pra saúde e pra limpar bem, bem, bem a sua espiritualidade. Pra ele deixar... Esse banho também serve pra o pessoal, assim, tá muito preocupado com a semana. Por exemplo, hoje, hoje, domingo, vamos dizer assim, você tá preocupado amanhã que vai trabalhar, que vai procurar um emprego. Não digo procurar emprego em si, mas espiritualmente, tu não tá se sentindo bem, tá ansioso, tá alguma coisa... Seria pra acalmar, né, mãe Pichelle. Hoje mesmo... Tá nervosa, preocupada. Tá nervosa, tá preocupada. Hoje mesmo, no domingo, reserva aquele tempo, cozinha aquela canjica, né, mãe Pichelle. Bota no fogo ali a canjiquinha, deixa cozinhar 30 minutinhos, espera um pouco, deixa ela concentrar bem. Coa, pega só o caldo, né, mãe Pichelle. Agora a senhora vai explicar direitinho. Só a água. Quando a canjica fica branquinha, né, grossinha, aquela água. A canjica em si, você pode ou levar no verde, né, dar pra alguma entidade, né, pra Oxalá mesmo, pra Yansã, pra Emanjá. A canjica branca a gente pode usar pra várias entidades, mas a água em si, você vai tomar esse banho pra Oxalá. Então eu vou botar aqui a canjica. Canjica é um item fácil de achar, em qualquer lugar você pode tomar. Você vai se acalmar, você vai obter saúde, porque, gente, vamos combinar, né, sem saúde a gente não tem nada. Sim. Não adianta tu querer trabalhar, tu querer amor, tu querer dinheiro. Tudo começa pela nossa saúde. Por isso a gente escolheu esse banho pro domingo. A gente tem que ter força no corpo, força. As pessoas, às vezes, elas nem estão doentes, mas elas estão se sentindo fracas espiritualmente. Elas estão desencorajadas, elas estão desanimadas. Esse é o banho que vai te dar aquela clareza, aquele up que te tá precisando. É, fazer a mecânica do corpo, né, como eu vou dizer, né. E começamos também por Oxalá, né. E aí vem a segunda-feira, o dia seguinte, né. A segunda-feira, que é um dia tão difícil pras pessoas. As pessoas já vão trabalhar de mau humor, né. Mas tomou o banho domingo, já não vai trabalhar de mau humor na segunda, né. Já vai melhor. Segunda é dia de... Preto velho. Mas também é dia de bará também. Ah, ele não ia deixar ele de fora, né. E é dia dos Exus também. Mas a gente, né, a gente com o carinho que a gente tem aqui pela vovó Joaquina, não ia deixar ela de fora, né, gente. E é uma força inegualável, né. A gente que fala, né, humildade, caridade, tantas coisas boas, uma lição de vida nos traz os pretos velhos, né. E aí é um banho de água, água com arruda, né. Somente água com arruda. Vai lá, esquenta a água, macera, não é ferver. Macera ali, arruda, pescoço pra baixo. Gente, ó, arruda e os pretos velhos. Também você pode pedir pra eles o que que eu acho importante a gente pedir. Realmente, limpeza espiritual, né. Um olho grande, tirar inveja. Veja. Tirar aqueles 100 quilos que às vezes tu tá carregando e que não são teus, né. São por olho gordo. São... Não vou dizer que um banho de arruda vai desmanchar uma magia negra, um feitiço pesado. Não vai. Mas normalmente, nas nossas vidas, não é só feitiço. A grande maioria das energias ruins que nos circulam é o olho grande, é a inveja, é aquele desejo que as palavras têm muita força, né, dos nossos inimigos perante nós. Chegou, passou o domingo, chegou a segunda-feira, tu passou aquele dia assim, que tu... Bah, hoje não foi meu dia. Faz um banho, então. Tomou um galo, que nem a mãe Michelle, todo domingo alguém vai lá e... Fica bravo. Sai programa novo, vídeo novo, vai lá, né. Banho de preto velho com arruda, tá. Água e arruda. O que que eu faço? Vamos voltar lá. Canjica, vai despachar, vai correr no ralo, não vai precisar fazer nada. Arruda, caiu as folhinhas, tá. Isso é um banho de proteção. Junta, depois tu coloca num verde, numa praça, mas fora do teu terreno, da tua casa, do... Né, pode ser até no dia seguinte, né. Deixa lá no... Vamos dizer, num cantinho, lá numa sacolinha, e no outro dia coloca fora. Lembrando, pessoal, então assim, ó. Não precisa ser aquele banho de ladão, não, hein. Pode pegar, assim, aquela aguinha do chuveiro, morninha, deixa separado. Primeiro toma o teu banho normal, né. Toma o teu banhozinho e tal, né. Pega, então, uma... Pega uma baciazinha, uma vaseleira pequena, assim. Bota água do chuveiro mesmo, pode ser água do chuveiro morninha ali, senão tu não vai aguentar, né, que depois tu não vai precisar secar. Pega aquela aguinha morna, bota essas rodas ali, e faz teus pedidos, pescoço pra baixo, tudo certo. E aí vem a terça-feira, né, pessoal? Terça-feira, dia de Xangô, dia da justiça, tem um banho excelente, vai numa audiência durante a semana, né, vai resolver alguma documentação, vai assinar contratos, tá com preocupação aí, sofrendo injustiças na tua vida. E aí quando a gente fala de injustiça, a gente fala de todos os âmbitos. Pode ser emocional, pode ser teu lado pessoal, pode ser teu lado financeiro, todo tipo de injustiça. Você vai pegar uma cerveja preta, vai colocar numa água com mel, né, pai Lucas? Não, cerveja preta, arroda e mel. Ó, Xangô, tá, vou botar aqui, justiça, até não digo justiça, as injustiças, né? Cerveja. A preta. Preta. Tá, mais água, mais ó, arruda. A minha letra é péssima, né, é uma concorrência minha, do pai Lucas, qual é a pior? E mel. E mel. Ó, tá? Ficou horrível. Mas eu vou deixar espaço, então ó, terça-feira, peça, peça, entrega, gente, não mentaliza pessoas na hora do teu, banha do pescoço pra baixo, tá? Não mentaliza os teus inimigos, pede apenas pra ele misericórdia, peça que ele tome conta das injustiças na tua vida, tá? Tá com uma quesila, que o Xangô? Não. Por quê? Ele deixou assim, olha do jeito que você deixou. Não, não vou arrumar, deixa assim. Pessoal entendeu. Quarta-feira, pessoal, tá? Banho de... Pitangueira. Pitangueira, tá? Maradona dos ventos. Isso, pra ela levar embora, né? Todas as coisas ruins, pra que bons ventos te tragam coisas boas. E a pitangueira também é uma flor afrodisíaca, né? Que ela te traga amor, né? Abrir os caminhos pro amor. E também liberar toda energia negativa aí, né? Trabalha num lugar muito carregado, tá saindo... Pra quem trabalha em hospital, esse banho é de pitangueira na água, é excelente, né? Porque sai aqueles encostos, né? Dá uma aliviada ali, às vezes tu sai acompanhada. O pessoal que trabalha na área da saúde vai me entender. Tá lá o hospital, o lugar onde nasce e morre, gente, todo dia. Daqui a pouco tá com aquele espírito lá, que nem te pertence, tá espiritada, né? Toma um banho da pitangueira, tá? Eu não quis foi ocupar muito espaço aqui, ó. Né? Mas do Xangô, tá? Na quarta-feira. Agora tu me lembrou uma... Um dos nossos filhos de santo que a gente tinha, que ele tinha uma cara de tenso, né? Onde que ele trabalhava. Quando ele chegava, eu tinha que chegar, porque ele passava 24 horas acordado, coitado. É. No crematório, né? É. Um filho... Um dos filhos que eu mais... Eu não perdi, né? Eu acho que... Como é que se diz? Tem algumas pessoas que saem da nossa vida, a gente sente, né? Pessoas que tu gosta, né? Foi só uma questão de... Como é que se diz? Não vejo como perdido, né, Pai Lucas? Ele foi uma pessoa muito correta quando entrou, muito correta quando saiu. E não foi por um motivo pessoal, né? Foi um motivo, uma coisa muito particular dele, que a gente não pode falar, mas... Sim. Não é a questão. Tá, mas daí tu não vai pro cemitério, eu já metei galo nele na porta do cemitério. Nunca, jamais, capaz. Não. Não, virar o diabo, nada. Não, algumas pessoas a gente... Guarda elas, elas saem das nossas vidas, mas não saem do nosso coração, né? Não entendeu o sentido. Não. Não vai ficar brava aí pro portão do cemitério, meter galo nele. Ah, quando perdem o filho, né? É, fica brava. Perder o filho de santo. Eu vou de cueca no portão do cemitério. Realmente, só no portão. Lá dentro eles não entram, né? Agora eu entendi. Eu não tinha entendido. Vai, Lucas, eu tô na minha energia do povo cigano, super zen hoje. A gente deu uma alfineta, deixa assim. Não dá bola. Só pra não perder a viagem. Ele vai me alfinetar, ele vai dizer que a quarta-feira do Chapanan não pode ser da Yansan. Mas tudo bem, querido. Manda um beijo aí. Time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Só pode criticar e dizer que é melhor se tu fizer melhor. Se estiver melhor, né? Quinta-feira, Pai Lucas. Vamos falar então, já que a gente fala de tanto inimigo, vamos falar de proteção, né? E de emprego. Ogum. Pra Ogum a gente faz um banho, que o Pai Lucas vai falar ali agora, pra pedir proteção, emprego. É um banho que a gente faz com as flores. Quais as flores de Ogum, Pai Lucas? Cravos. Cravos vermelhos. Ou palmas vermelhas. Crista de galo e palmas vermelhas. Você vai pegar as flores, pode pegar as três juntas, ou uma só delas, a que você tiver. Colocar numa água quente, tá? E deixar essa água dar uma esfriada, tapar um prato assim, um pires, tapar a panela, tá? Deixa esfriar completamente. Esse é banho pras fortes, tá? Porque tem que ser gelado. É. O banho dele tem que ser gelado, tá? Então não vem com banho morno. O morno foi só pra ali, ó. Não é fervendo também. A água é só pra dar uma, como é que se diz, uma diluída ali nas flores, né? Pegar o axé. E é o banho dele. Sempre os banhos, gente, é pescoço pra baixo. O que cair no chão, junta, põe no verde, tá? Então assim, ó. E é bom durante o banho. No inverno, o pessoal vai evitar o banho, então. Vai pular. Pessoal, né? Eu acho assim, ó. Não pode se secar depois de um banho, mas tu pode pegar um secador de cabelo e secar o corpo, tá? Pode pegar uma toalha, dar uma mini secada nas partes íntimas. E pode aproveitar pra fazer um exercício, né? Ficar pulando ali até secar. Só que tem uma coisa, gente. Às vezes a gente tá passando por um momento tão difícil na vida da gente. O que é um banho gelado, né? O que é um esforço pra te tomar um banho? Não é nada. Posso falar uma? Dá um do algum? Também pode pegar uma espada de São Jorge, macerar bem ela. Deixar só aquele caldinho, sabe? Aquele caldinho que fica verdinho, assim. Macera bem a espada de São Jorge, até deixar ficar um caldo. Toma um banhozinho com aquele caldo lá, ó. Flores de Ogum, tá? Ó, ficou horrível isso aqui. Só fala aí, são as palmas. São as palmas, os cravos. E crista de galo. Cravos, só pro pessoal, ó. E crista de galo. Ó, pessoal, a letra é horrível mesmo, tá? Mas eu sou... Fazer a caligrafia aí, né? É, eu... Mãe de santo analfabeta, né, pai Lucas? O que que tu quer? Né? Não fiz faculdade do axé. Faculdade do axé. Não fiz, não fiz. Fiz 500 faculdades e nenhuma deu certo. Eu vim ser mãe de santo, pai Lucas. Né? Fazer o quê? E nem como mãe de santo tô me dando bem, né? Vê se pode. Que loucura. Tá difícil. Um dia vai dar, um dia vai dar. Um dia dá, né? Um dia eu consigo ser igual àquela mulher da cigana. Mas tudo bem. Sexta-feira é manjar, né, gente? A gente não pode esquecer. Ainda estamos no ano dela, né? Tão importante a rainha do mar, né? Ela pode levar do teu pensamento alguém que tu quer esquecer. Ela pode fazer alguém te perceber, né? Porque a primeira coisa é o quê, gente? A cabeça. O que que tá acima do nosso corpo, né? A cabeça é o pensamento, é o que tu enxerga, é o que tu ouve, é o que tu fala. Então é cabeça, pensamento. Pra mãe é manjar, a gente também pode pedir. Que ela leve pro fundo do mar toda a energia negativa, toda a negatividade, todas as coisas ruins. Que ela leve pro esquecimento das nossas dores, né? Dores emocionais. E a mãe é manjar, a dona do pensamento, ela pode sim trabalhar pra fazer com que as pessoas nos percebam mais. Pra que o nosso chefe nos perceba mais. Pra que se tu tá interessada num relacionamento, que aquela pessoa que tá interessada, ela comece a te enxergar. Então a gente pode fazer um banho, tanto de harmonização espiritual, quanto de amor, quanto pra fortalecer o pensamento, né? Tá precisando estudar, não tá conseguindo se concentrar, tá? Tá precisando memorizar algumas coisas, né? A mãe é manjar é maravilhosa. Então e o banho dela, pai Lucas? Vamos lá. É de rosa branca, alfazema e a água, né? E a manjar. Alfazema, compra em qualquer flora, tá? Pétalas de rosas brancas. Ou põe uma, ou põe oito, né? Pétalas de rosas brancas e água. Pescoço pra baixo. Pedindo pra manjar. A mãe é manjar, assim, ó, gente. Ela é mãe, né? Ela é a regente desse ano. Ela é a dona do pensamento. Ela pode mudar tanto a nossa... Pode pedir pra ela nos dar, pra te dar visão, pra te dar conhecimento, pra te dar vidência, tá, gente? Ela também pode ajudar na concentração dos estudos também. Isso, é com a pensamento, né? Então vou botar aqui rosas brancas. Ficou uma coisa isso aqui, né? Ficou uma coisa, né? Comprar mesmo um caderno de caligrafia, né? Tá subindo a lomba ali. E alfazema, né? Alfazema, como é bom. Eu sempre coloco o alfazema nas mãos dos meus clientes, quando eles vêm aqui fazer algum trabalho na Umbanda ali. Entregar alguma oferenda. É um... Eles saem com uma energia diferente, né? A gente tem que... Antes de entregar alguma coisa, a gente também... Cuidem as mãos, tá? Eu fiz um vídeo falando agora. Ela ficou só na página do Face, Mãe Michelle da Cigana. Lá no Rio de Janeiro, numa praia lá, Grumari, eu acho. É, né? Grumari. E falando sobre lá, quanto é importante, quando tu vai no mar, quando tu vai no rio, lavar as tuas mãos, né? Se tu for no mar, pede pra manjar. Se tu for no rio, pede pra Oxum. Pra limpar as tuas mãos. Porque a gente, às vezes, né, gente, pode ter uma mão um pouco pesada, pode não estar com uma boa energia naquele dia. Então, é sempre importante pedir que as mães, né, lavem as nossas mãos, que levem embora a negatividade do nosso axé. Que tragam, que encham as nossas mãos com axé positivo, um axé de amor, de fartura. Então, pedir ali nas águas pra energizar e limpar as tuas mãos. Isso é muito importante pra quem vai na praia, pra quem mora perto da praia. Que em algum momento, né, gente, não mora perto da praia, vai no rio, pede pra Oxum, vai na cachoeira. Só não faz quem não quer, né, gente? Porque tem muita gente de má vontade, né? Só quer fazer trabalho espiritual, mas não faz manutenção de si, não consegue ajudar os outros, né? Às vezes, faz um monte de trabalho. Tá tudo certo com os trabalhos, mas não tá certo com aquela pessoa que tá entregando os trabalhos, né? Então, às vezes, é importante, né? Chega lá na tua Umbanda, tem muita gente de religião que assiste. Nosso programa, passa uma alfazema na mão, pega uma velhinha azul, conversa com o Emanjá. Pode ser que tu resolva muita coisa, até muito mais do que fazendo um feitiço e entregando uma oferenda. Agora vamos pra sábado, né, Mãe Michele? Mãe Oxum. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Posso cantar isso? Mãe Oxum. Bom, gente, sábado, então, né? Pra fechar a semana, quase ainda falta o banho de ciganos e ainda falta o banho pras crianças, né? Então, assim, ó. Ela é a dona do ouro, da beleza, da vaidade, dona da fertilidade. Então, você vai comprar um Guaraná 2 litros mesmo, né? Aquela garrafa pet. Você vai abusar desse banho de Guaraná, vai dormir bem melada, tá? Pode acrescentar um mel se quiser, pode acrescentar rosas amarelas, mas só o Guaraná. Pede pra ela dinheiro, caminhos abertos. Ela é a dona do ouro, gente, né? A dona do brilho, né? Tudo que tu quer que tenha, né? Se tu é uma artista, se tu trabalha no teatro, se tu trabalha na música, se tu quer amor, se tu quer prosperidade, se tu quer fartura, se tu quer encantar alguém, se tu quer um amor novo, se tu quer ser mãe, né? Se tu quer ter fertilidade. Então, é pra ela que tu vai pedir nesse banho de Guaraná. Também do pescoço pra baixo. E lembrando, gente, tá? Todos esses banhos aqui, você pode acender uma velhinha, né? Pra entidade que você tá fazendo o banho, né? Acende uma velhinha branca pra Oxalá. Acende branquinha ou preta e branca pros preto velho. Acende vermelha e branca pra Xangô. Vermelha em cima, branca embaixo ou toda vermelha. Pra Yansã, branca em cima, vermelha embaixo ou toda vermelha. Na dúvida também, Xangô e Yansã pode ser toda branca. Ogum, uma velhinha verde, branca e vermelha, tá? Na dúvida não tem, branca também. Pra Emanjá, azul, não tem, pode ser branca também, ou azul e branca. Pra Oxum, pode ser toda amarela, amarela e branca, pode ser branca. Na dúvida, pra não errar a vela, ó. Você vai comprar, parece que o pacotinho de vela vem oito velas. Você vai fazer esses sete banhos e ainda vai sobrar uma pro banho dos ciganos que a gente vai ensinar agora. E pra Manhoxum, pode ser tomado um banho também de canjica amarela também. Pode pegar água da canjica amarela e pode tomar um banho também. Então, assim, eu tenho certeza que com esse conjunto de banhos que a gente separou pra vocês, que vocês viram que são simples. Gente, numa sequência, vocês vão se tornar outra pessoa e vocês podem ter certeza disso, tá? Eu vou apagando aqui, Pai Lucas, a gente vai falar do banho, vai falando pro pessoal aí. Aí no oitavo dia você pode fazer aquele banho poderoso de abertura pro povo cigano. Com sete folhas de frutas, de árvores frutíferas, né? O pessoal ensina eles aí, Pai Lucas. Então, pessoal, então vou fazer um banho pros ciganos de árvores frutíferas, então. O pessoal pode pegar assim. Seria bom, sabe, que botar assim, pega uma panela meia grande, porque tem uns panelão, bota ali uma água, deixa ela, não, deixa ela ferver, deixa ela morna, tá? E tu vai acrescentando as árvores frutíferas ali, né? As folhas das árvores frutíferas. Vai macerando aos poucos, entendeu? Dá uma desligada no fogão, desliga ali, apaga o fogo, né? E vai de novo, macera bem ela assim, até ficar bem um caldinho, tá? Depois, liga de novo, deixa ela morna mais um pouquinho. Aí vai macerando. Nessa aí não precisa tirar as folhas, tá? Essas folhas depois tu vai pegar, tirar da panela, vou botar dentro de uma vasilha ou uma bacia. Vai fazer seu banho, como todos os banhos, e vai tomar com as folhas mesmas, assim, ó. Na frente, nas costas, fazendo os pedidos, então, para os ciganos. Depois que acabou o banho, lembrando também, pode ser acesa uma velhinha de qualquer cor. Pode ser azul, amarelo, os ciganos pegam qualquer cor realmente, entendeu? Acende uma velhinha ali, depois que tu tomou o banho, deixou as folhas caírem, tirem as folhas que ficaram coladas no seu corpo, recolhe tudo direitinho, bota numa sacolinha e vai para que ela esperasse secar realmente. Pode ser que ela ia secar as partes íntimas, né? Até, não digo, totalmente. E depois, se acabou o banho, apaga a velhinha, leva o banho até uma praça. Pode ser uma praça, assim, que esteja bem limpa, né, pessoal? E acendei a velhinha, dá sete passos para trás e vai embora. E para as crianças, Pai Lucas, elas podem tomar banho de rosas brancas para acalmar, né? Para Oxalá e Emanjá. De alecrim. Elas podem tomar alecrim também, que é uma erva de Oxalá. E elas podem tomar de camomila. Criança agitada, criança com olho grande, criança com inveja, bom para acalmar, naquele sono tranquilo, banho de camomila, né? Gente, banho para criança é água e é camomila. Pescoço para baixo, de preferência, colocar água no verde. Água e pétalas de rosas brancas, pode pedir para Emanjá, né? E também com alecrim. Dá para usar também alfazema, né? Mas vamos ficar no alecrim, né? Porque esses banhos que eu indiquei aí, são só para adultos, tá? As crianças, a gente tem que ter um cuidado especial. Para Oxalá, esse banho de alecrim é mais se a criança está doente, tá? Para pedir saúde para a criança, né? Às vezes a criança está sempre adoecendo, né? Começa a dar um banhozinho nela. Aquela criança que está chorando, chorando, não se acalma nunca. Dá um banhozinho nela, né? A gente também tem que pensar. Muitas vezes que acontece, começa a aparecer umas manchinhas, ou não está muito bem, ou dá muita febre. Passa, e dá uma hora melhor, a outra piora. É bom fazer mais se a criança. Às vezes até carga, né? Que a criança, ela tem uma proteção. Mas não dá, né, gente? É o ambiente, como eu digo, a casa é um casulo. Às vezes as energias vêm para os pais, né? E a criança não está absorvendo, mas está chorando, está angustiada, né? Está precisando, a gente às vezes antigamente levava as crianças para benzer. Então assim, ó, fica essa dica da magia cigana do banho. E espero que para vocês, né, que são adultos, que esses sete banhos, oito, né? Que o oitavo é o dos ciganos, poderosos do mês de outubro, né? Que é o mês de Oxum, que é o mês aí que, finaleira de setembro aí, entrando outubro. Eu ainda acredito que pega energia, foi Cosme Damião, né? Que também vem até 12 de outubro. Então, que possamos aí, com esses banhos, ajudar você a melhorar a sua vida, o seu dia a dia. E você que está lá no fundo do poço, possa ter uma luz e conseguir respirar e viver novamente, né? Diante das dificuldades aí, que às vezes as pessoas enfrentam na sua vida. Pessoal, meu WhatsApp é 519728-0478. O nosso site é www.magiacigana.net E curta lá na nossa página, compartilhe a foto do Cristo Redentor para participar do sorteio. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que é gratuito. Um beijo. Um beijo, pessoal. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri